Bate bem! Amém! A dona, a missionária Isabel, o esposo, acho que o esposo está ocupado, qualquer coisa do gênero, mas uau! Desde que eu comecei a fazer donativos de Angola, os primeiros centros que vieram à nossa igreja são eles! Né, apóstolo? Primeiro! Esses são cristãos de verdade! Anda a mudar, mas não anda a mudar nos cristãos! Sim, porque são os primeiros que nós temos... Eu não era nada programado, ou vocês programaram a minha atrás? Não! Não sabíamos! Uau! A missionária e o marido são os responsáveis do centro que vocês viram, que nós fomos dar donativo e... Era quando que vocês foram... Vem, Zé! João! Luísa! Era quando que vocês foram deixar comida? Espera aí, Zé! Foi sábado! No sábado? Foi sábado! Porque comeram com as crianças? Sim, foi sábado! E quantas crianças? Duzentas e tal crianças! Ok, vamos dar uma palavra na serva de Deus para falar qualquer coisa! Mamã, fala! Shalom! Shalom! A Pai do Senhor! Amém! Chama-me Isabel Gonçalves! Tenho 36 anos de idade! Na verdade, o nosso centro começou em 2018! Mas isso já nasceu no coração de Deus há muitos anos atrás! Eu sou uma ex-prostituta que o Senhor resgatou para a honra e glória de Deus! Aleluia! Eu vivi muitos anos na rua, me prostituindo, o meu esposo usando drogas, as mãos pesadas que existem no mundo, crack e ruína, e fomos para um centro de reabilitação que é a Remar. Lá aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e hoje vivemos para transformar vida para a honra e glória do Nosso Senhor! A palavra que eu trago hoje aqui, hoje o profeta falou muito, e eu agradeço a Deus pela vida do profeta por ter conhecido esse lugar, e eu tenho muito o que dizer que não é pelo bem material, mas é pela bênção que eu levou na nossa casa, no nosso centro. Hoje o centro tem 70 pessoas, divididas em 3 casas, sozinha eu não consigo, sozinha nós não conseguimos, mas é graças a Deus que Deus tem usado pessoas de vários tratos sociais, que tem ido até o nosso centro doar alguma coisa. Não foi nada programado, eu me autoconvidei, porque eu me senti no dever de retribuir aquilo que o profeta e a igreja estão a fazer por nós. No dia que a igreja, o ministério foi levar a doação, nós não tínhamos nada, não sabíamos o que comer depois, mas a provisão de Deus chegou a nossa casa através do ministério. Então eu agradeço a Deus por isso, eu estava a dizer que eu vivi 10 anos na rua, desprezada pela família, muita gente duvidou que eu ia mudar, mas eu estou aqui, foi difícil, é difícil seguir a Cristo, porque é uma vida diária de renúncia, todos os dias nós temos que renunciar a alguma coisa, para a honra e glória do nosso Deus. Mas é por causa dessa renúncia, dessa entrega que nós fizemos a Deus, que hoje a Matondo, a Gina, a Sofia, a Teresa, a Paula, estão a glorificar a Deus, chegaram até os pés de Cristo. Então o nosso muito obrigado à igreja, porque eu acredito que se o profeta não tivesse o apoio da igreja, não estariam no nosso centro. O nosso muito obrigado, que o Senhor vos dê paz e saúde, que o Senhor vos dê alegria, sirvam a Deus com alegria. E este homem que está aqui de pé, ele renuncia a muita coisa para estar aqui. E glorifiquem a Deus todos os dias pela vida dele. Ele vai ter luta, mas a maior vitória está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ok? Enquanto Cristo estiver em mim, dentro da nossa igreja, continuaremos a ser vosso parceiro. Vamos vos ajudar, porque o nosso Deus não é um Deus pobre, é um Deus rico. E eu acredito que dentro daquele centro, Deus vai levantar pessoas ricas e poderosas nessa nação, que vamos continuar a ajudar. Orar não é só fechar os olhos. Orar também é com os olhos abertos, que significa vivermos a practicalidade daquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Gostaria que você estique a mão para eles. Vamos declarar uma palavra de bênção para eles, em nome de todo o centro. Abre o teu coração, fala com eles de todo o teu coração. Ora para eles em nome de Jesus. Senhor, estamos a pedir. Ajuda a missionária, a Isabel, o esposo e toda a sua comitiva, Senhor. Que aquela casa nunca fecha. Que aquela casa se multiplica. Onde tinha três, tem que haver trezentas casas. Em Angola, Senhor, quando se falar de lares que acolhem pessoas, o nome do lar, deste lar, não pode faltar. Quando se falar de lares que transformaram a vida de jovens, crianças, que o nome daquele lar nunca falta. Senhor, da mesma forma que o Senhor tem levantado o nome do ministério, o Deus da Graça. Senhor, levanta também o nome desse lar. Toque o coração de pessoas para ajudar esse centro. Papá, não só na ajuda. Que todo o projeto do diabo satanás contra as vidas deles, para mandar doença, mandar problemas, mandar enfermidade. Seja destruído em nome de Jesus. Que eles sejam invisíveis no mundo das trevas. E que sejam visíveis no mundo celestial. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esta família. Obrigado, Pai, por nosso lar. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e dizemos Amém. Celebra Jesus por eles.